Música Grandes Brothers, Grandes Sisters, aqui quem fala é Ivo Medeiros do canal Nerd Retro Trazendo aí mais um vídeo de Resident Evil galera, Revelations 2 Vamos terminar esse jogo aí Vamos lá né Eita nós, olha só cara, onde é que nós estamos velho Agora com o Belly, ele lutou lá com aquela bicha velha lá, irmã do Wesker Tipo uma fábrica É a água A represa Que a Claire mexeu lá Vocês lembram? Vocês estão lembrados? Eita, que lance é isso aí, hein? Já liguei aqui sem nem saber o que é pra fazer Mexeu lá na máquina É, começa indo nessa direção Foi isso aí, alguém? Ai, tá ali Morreu, bicho Cai Opa, tem uma caixinha aqui Vai carregar aqui O bicho aqui, cara Porra Me deu um susto, velho Era de se esperar Eu esperava ele aqui Mas Ele tava aqui atrás É Aqui dá pra descer Vamos descer aqui Vamos descer aqui Matar esses bichos? Morre, bicho Ó, ainda tinha um bicho aqui Morre Morre, morre, morre Morre Eita, que tinha inimigo aqui, velho Gastei Gastei minhas balas todas Espero que tenha algo aqui Que valha realmente a pena Todo esse sacrifício Ó, tem um life aqui Atrás da cerca Opa Tinha uma erva aqui Opa Tinha uma erva aqui Deixa eu ver o que que dá pra combinar aqui Galera Combinar Com nada, velho Ah, uma Planta aqui Beleza Beleza Morre, bicho Morre Morreu Tem um foguinho aqui Vamos usar aqui Vamos usar aqui a garrafa Beleza Combinar com Com life Beleza Vai lá Natalia Opa Passa de volta Meu filho Caia Cai Meu filho Caia Morreu no pezinho Beleza Vai lá Natalia De novo Beleza Um já foi Beleza Outro Vamos ver o que que a gente ganhou aqui Consertar a arma Tô precisando de munição Minha filha Tá trancado pelo outro lado Uau Acho que é da metralhadora Filha é demais Volta Valeu Valeu a pena Passa Beleza Passou Legal Deixa eu ver se dá pra ele acertar aqui Show Vai lá Natalia Vamos lá Vamos lá Munição, garoto Mais munição Não, era? Acho que era Vou pegar essa garrafa De repente a gente vai usar, né? É bom pegar logo Balinha pra cá, meu filho Passa a balinha pra cá Póvora, eita, póvora Dá pra combinar com isso Beleza Beleza, tá tranquilo aí Nós temos aqui, certo? Um molotov Certo, tem que chegar até lá, né? Ok Conseguimos atravessar, velho. Ele vai descer aí. Eita, agora não tem mais volta, não. Essa coisa é enorme! É isso aí, men. É como um desses cranes que você vê em jardins. O que? Legal, cara. Olha só. Segredinho aqui. Mais munições. No fim da rua. Teremos que subir o cranes. É uma longa caminho. Caralho. Aqui vai ser uma pré-zepada, velho. Aqui vai ter uma pré-zepada. Opa, 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 opa. Bora, Natália. Preciso de você. Deixa eu ver o que eu posso aliviar aqui. Passar pra Natália. Passar pra Natália. Liberou um lugar. Ou não? Vixe, a munição tá cheia, velho. Puts, grita. Munição cheia. Tu acredita, cara? Cês acreditam nisso, velho? Mas ela pega. Massa. Vem. Vai lá, Belly. Luiz. Hum. Hai. Show Escadinha aqui Beleza, elevado... Opa! Descer pela escada ali Tô começando a compreender, galera Certo, painel Vamos subir aqui Passar aqui no centro Bem, parece que está pronto para colapsar, mas acho que ainda podemos cruzar Passando, velho Só vai até aqui Hum... Ia caindo, Barry, segura aí Entra aí, minha filha, para você não... Não se perder Fica aqui atrás Vamos economizar bala, né? Baixar aqui com ela mesmo E usar a faca Beleza, munição... Tá cheia E agora E agora, e agora, velho? Ah... Agora dá para passar para o outro lado Opa! Mais munição, garota Mais munição, garota Subir a escada E agora White Puxo para você, meu amor, puxo Fique aqui no elevadorzinho Que ele vai descer e lhe levar Lhe trazer Show garota E caramba ali tem um zumbi Vixe, tá detonado Se bem que eu acho que não tem nada não Não tem como passar Deixa eu ver aqui Ah, será que ele sobe? Sobe não Acho que ele continua lá em cima, velho Exatamente, garoto Exatamente, garoto Vai ter que ser por cima Beleza Beleza Ah, não Sobe aí Belly mata lá Ih, morrendo Beleza Passaram direto Os bichos caíram e morreram E aqui agora a gente Vai numa boa Ai Que droga, velho Esqueci de botar o Belly lá Tudo por causa daqueles Alim, velho Desgraçado Beleza Garoto Show E agora você sobe E desvendado o mistério O que tem pra cá? Cara Cara, acho que ali tem uma arma, velho Tudo acaba bem quando dá certo Ha, ha, ha Otário Toma Headshot aí Pra ti Olha o bicho aqui Ah, garoto Que é isso, rapaz Sai fora Sai fora Que eu sou a espada, velho Vixe, esse aqui ficou meio Meio esquisito, hein, cara Deu um bug aí Federal Vamos lá Vamo lá, minha filha Pegue lá Pra nós Show Vem, o que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui Tem Que eu sabia Que tinha Uma joinha Ah, é o corpo ali do bicho Vamo lá Olha, se liga Olha, se liga aí No ambiente geek Que tem as matérias Que saem toda semana Sobre games Das quais eu escrevo Tá bom? Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau, galera Beleza Sai fora Morre logo Nem uma caixa Nem nada Bora Tchau